Música Abre, dá uma fia, damas abram pernas, negas abram galas, porteiro no Miami, tiram o tempo e abram alas, abre, 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 dá uma fia, abre, 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 dá uma fia Vou no topo da Siri pra DMV, abre peru, não cálce, falas mal da minha cru e nem tem motivo, nega, cálce Não me compare com o resto da nova escola Vou me deixar triste, três brancas na cama com um preto Preciso com o racismo, eles me insta que não curtem aqui em um banco O Adama eu arrasto no prato, as olhas estão todas vermelhas